Você vai precisar de uma camiseta branca, do tecido que preferir, do formato que preferir, pode ser regata também. Você vai precisar de um papelão, pode ser de qualquer cor ou uma cartolina. Depois você vai ver pra que, precisa ser um pouquinho mais rígido. Ou você pode usar uma tábua assim também de corte, ou uma tábua normal também de cortar carne pra gente colocar dentro da nossa camiseta pra não manchar do outro lado. E agora vem várias opções de pintar a sua camiseta. Eu fiz aqui um moldezinho com a mesma malha da minha camiseta pra eu só demonstrar pra vocês como vai ser essas várias formas. Mas, pro material que você vai precisar, a forma que você escolher, aí você utiliza esse material. O material que eu vou utilizar pras várias formas que eu vou pintar, você pode utilizar ou pincel, EVA, um pedacinho de pasta, assim, ó, de um acetato, uma esponja de cozinha, que eu cortei em pedaços menorzinhos, e uma tinta de tecido da cor da sua preferência. Aqui nesse acetato, eu vou fazer o desenho de um coração. Então, eu vou recortar, vou desenhar e vou recortar um pedacinho pra deixar esse coração vazado. Vai ficar assim, e vai ficar assim, ó. Aí você escolhe o desenho que você quer. Pode ser uma flor, pode ser uma estrela, enfim, o desenho que você quiser. Você vai recortar e deixar vazado. A mesma coisa com o EVA. Eu vou fazer um coração. Então, eu vou recortar um coração e vou colar na minha esponja. E vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, como se fosse um carimbo. Tá vendo? Ficou desse jeito. Então, vamos pra demonstração que eu vou fazer aqui no modelo. Como eu vou fazer um coração, eu escolhi a tinta vermelha. Dá uma chacoalhadinha. Eu vou... Como eu também nunca fiz esse processo, eu vou fazer um teste num pedaço de tecido pra eu escolher qual forma eu vou fazer na minha camiseta. Porque eu também ainda não escolhi como eu vou fazer na minha. Vou escolher aqui junto com vocês. Então, o primeiro que eu vou fazer, pra eu escolher aqui o processo, eu vou usar o meu EVA com a minha esponjinha, que é um carimbo. Então, eu molhei aqui na tampa, se seu carimbo não couber na tampa, você coloca num outro potinho, né? Que ele consiga chuchar aqui dentro. Tirei o excesso aqui no próprio pote e vou carimbar. E vou dar uma apertadinha e tiro. Aqui no caso, ó, não deu certo. Eu tô fazendo isso com vocês, pessoal. Primeira vez, eu tô fazendo com vocês. Tá vendo que acabou pegando um pedaço da esponja? Então, eu vou ter que cortar isso aqui. Eu vou cortar a minha esponja no formato do coraçãozinho. Pra que não apareça na minha camiseta. Eu vou fazer de novo. Vamos lá. Ó. Eu molhei aqui dentro. Ficou assim. Vou tirar o excesso. Vamos ver se de forma rápida. É. Então, como a esponja é muito molinha, não deu muito certo essa forma, gente, ó. Então, eu vou dispensar. O certo seria, se você tiver um carimbo mesmo de coração, você pega o seu carimbo e utiliza assim. Essa forma tá descartada. Então, vamos pra segunda opção. Tô aqui testando com vocês, porque é a primeira vez que também tô fazendo. Pra encontrar a melhor forma de a gente fazer isso. A segunda opção é você pegar seu elemento vazado. Você apoia. E também vai utilizar a esponja. Só que aqui, você vai marcar. Vamos ver se vai dar certo? Então, vamos lá. Molhei. Segura firme aqui. Vamos tirar. Ó. O elemento vazado. Você viu que deu mais certo? Então, a gente pode usar esse tipo de pintura. Ah, Paty, mas eu quero fazer de outro jeito. Ainda não queria fazer assim. Tudo bem. Então, a gente vai pra nossa outra opção. Que é desenhar a mão livre com o pincel. Que eu vou pegar aqui a minha tinta. Você pode deixar mais assim, conceitual, meio apagadinho mesmo. Você pode vir e contornar bem certinho. Tá vendo? Ou você usa essa técnica. Do elemento vazado com a esponja de carimbo. E vem com o pincel. Pra dar o acabamento. Tá vendo? Ah, ficou uma falinha. Aí você vem. Com o pincel. Então, eu acho que a opção que eu vou escolher é essa aqui. Com o elemento vazado. Eu vou fazer na minha camiseta. E vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Vou pôr o meu... Minha tabuinha aqui embaixo. Pra deixar... Ela retinha. Também não marcar pro outro lado, né? Aí você pode escolher se vai fazer na frente ou atrás. Só na frente. Como você preferir. Música Música Curtiu a dica? Deixa o teu joinha. Se inscreve no canal. E deixa um comentário aqui pra mim. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Música 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 Música